Vai levar na chota Se eu te pego, te embrazo, te parto no meio Te tá com a pirocada e furo teu bloqueio Tá com sorte, bebê Hoje eu te quero Sou Bruno Magnata, máquina de fazer sexo Empina o caralho do bumbum, meninas Eita porra Empina a bunda e se prepara que lá vai peru Leocedemonal.com E som de corações, o moral de Andaraí Bahia São quatro horas da manhã e ela na viagem Já bebeu de tudo, quer cair na sacanagem Ventilado, escorpete, uísque com Red Bull Vai levar na chota Se eu te pego, te embrazo, te parto no meio Te tá com a pirocada e furo teu bloqueio Tá com sorte, bebê Hoje eu te quero Sou Bruno Magnata, máquina de fazer sexo Empina a bunda e se prepara que lá vai peru Tá com sorte, bebê 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 É só trair